Alô meus amigos do canal galera da aventura Tamo aqui numa pescariazinha aqui no rio Arataú A pessoa não se acaba que tá muito preocupado, é nóis ó com a vida Tamo aqui, deitado aqui, já acabamos de Pegar, olhar as maiadeiras ali Mas hoje o rio não tá pra peixe não Deu fraco Aqui é o acampamentozinho aqui Tá ali, as baladeiras tá armada Tem um cobrão dormindo ali, o Joel Tem outro cobrão aqui dormindo Que é o Nené Outro porqueiro aqui O Léo Maranhense Mostrar aqui um pouquinho pra vocês Tá aqui a churrasqueira O fogozinho aqui Que é o fogão Comemos aqui agora em um Não sei se vocês conhecem surubim bodó Surubim bodó Esse é peça pesada Tá aqui ó Nosso camaruzinho aqui Camaruzinho azul Motorzinho 8.0 Que é só o luxo velho Que é bom demais Tá doido Um lugar desse aqui Agora o treino não tá bom de peixe não Que nós desde ontem estamos aqui Botamos espinhel Armamos duas armadeiras Armadeira deu muito foifo Tá um espinhel armado Bem ali Atravessando pro lado Tem outro lá embaixo E aí Léo Tá preocupado com a vida Rapaz vai pagar tuas contas Pois é meus amigos Aqui é bom demais Cara Tem uma matazinha até boa A mata Ela não é muito larga não Mas ela é comprida Ela acompanha o rio direto Só que os fazendeiros Desmataram muito Aí elas ficou só uns 300 metros de mata Assim De largura Mas daí aí tem umas caçinhas De vez em quando o cara quebra uns cabritos Fui ali Lá em cima Baixou um pé de cajá Mas tava furado dos catituí Rastro da anta lá Novo Achei umas bostazinhas do mateiro Lá por perto Mas ele deve estar comendo o cajá Não sei se ele come Top demais Daqui a pouco Umas três horas Nós vamos voltar pra casa Aí tá a cabecinha do frango d'água Que na hora que eu tava Voltando ali Que eu folhou os pés de cajá Passou correndo dentro do mato Lá eu pensando que era uma lambu Atirei no rifle Nela Quando fui lá Vieram um frango d'água Pimentinha boa Aí o acampamento Acampamentozinho ali Só o luxo Deu uma chuva Sozinha já E aí nenenzão Nenê tá preocupado Tão sozinha aí né Mas tô escolhendo um lugar bom pra dormir Pois é Mandar um salve aí Pra galera aí Nosso amigo Alemão Caçador Cebolinha Gleison Floresmar Dega Denga Nildim Geraldo Deixa eu ver mais Rapaz Glaube Nenê Maranhense Joel Um salve aí Pro Deixa eu ver mais Rapaz O cabra esquece Tanto aí Já que eu lembro Ah E eu Ah sim E o pessoal Que pediu um salve aí Pra mim Nos vídeos aí Eu saí meio agoniado Ontem Que foi em cima da hora Que nós marcamos De vir aqui pro Rio Não deu de eu anotar no papel lá Pra mim Falar Mandar um salve Pra galera aí Que pediu aí Mas no próximo vídeo aí Não vai escapar não Vou organizar O papelzinho direitinho Que o cabra O cara esquece mesmo Rapaz Às vezes eu ficava zangado Com o alemão Rapaz Alemão Manda um salve pra mim E ele não mandava E quando eu olhava o vídeo Não tinha meu salvo Dava vontade de pegar ele de peia Então ataca nele Mas Agora que ele me incentivou A ir fazer Um canal aí Abrir um canal aí Que eu tô fazendo os vídeos Eu Agora eu tô percebendo Por que que ele esquece mesmo O treino é fácil não Lembrar na cabeça aqui A gente fazendo vídeo É muito bom não Mas na próxima vez Vai ter o O salve aí Da galera que pediu aí Quem não foi inscrito Se inscreva aí No canal aí A galera da aventura Dá o like aí Que é só um pouquinho De um videozinho aqui Mostrando pra vocês aqui Um pouco da paisagem Nosso rio aqui Que tem aqui no Pará Rio Arataú E é isso aí Obrigado aí Por estar acompanhando aí Nosso canal aí Forte abraço E tudo de bom E aí E aí